Com o objetivo principal de despertar nos produtores rurais o interesse pela organização e gestão da propriedade rural fortalecendo a vida no campo, a Secretaria de Agricultura realizou a Tarde do Conhecimento. O evento aconteceu no Teatro Municipal de Cacoal. O governo do estado, através da SEAGRE, em matéria, desde o ano passado a gente criou a Tarde do Conhecimento, mobilizando os produtores das regiões. Hoje aqui nós somos da região do café sete caravanas de sete municípios se fazendo presente mais de 600 produtores rurais e o governo do estado traz três macro palestras onde nós motivamos o produtor numa nova técnica, através de uma nova técnica de palestra nessas palestras a gente mostra a necessidade do produtor ter gestão dentro da propriedade rural para ele saber produzir com qualidade e também saber vender o seu produto. E também trabalhamos o foco da família rural para ir trabalhando a sucessão familiar. Nós estamos trabalhando principalmente com o jovem, junto com a família, para preparar ele para suceder o pai e a mãe na atividade agropecuária. A quinta edição da Tarde do Conhecimento reuniu cerca de 600 produtores de toda a região. Claudinei, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Divinópolis, falou sobre a importância do evento para toda a família e para o sucesso da propriedade rural. Esse evento será de grande importância para todos os produtores rurais do município de Cacoal. Eu vejo que essa Tarde do Conhecimento vai abrir as portas para os produtores, trazer o conhecimento sobre as dificuldades que eles estão abraçando através da produção de café, que a gente vê a questão de preço, do leite, de todos os eventos da cultura do município de Cacoal. Um dos temas abordados foi o poder de inovação da mulher no campo, o que para a dona Eni é um assunto bastante importante, onde mostra a valorização da mulher na propriedade. É mais uma valorização do trabalho da mulher, né? Porque hoje a mulher na propriedade, a mulher faz tudo. A mulher carpe, roça, faz tudo na roça. Então, antigamente a gente não tinha essa oportunidade de um evento da mulher participar. Era só lá no trabalho, hoje não. Hoje ela tem o poder de trabalhar, mas está nos eventos e participar.